Eu não sabia que havia tanta alegria nas vaguas, nem neve nas vidueiras. Tanta alegria nas vaguas, nem neve nas vidueiras, nem esperança nas maguas. Eu de noite iria, noite no meio do temporal. Ir de tia, luz do tia, dame medo miña. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu de noite iria, noite no meio do temporal. Ir de tia, luz do tia, dame medo miña. O que o sonho é verdade? Como silencio en falare, se roubei o teu retrato. Foi pa prender a mirare. Eu de noite iria, noite no meio do temporal. Ir de tia, luz do tia, dame medo miña. O que o sonho é verdade? Eu de noite iria, noite no meio do temporal. Ir de tia, luz do tia, dame medo miña. Ir de tia, luz do tia, luz do tia, dame medo miña. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto